Mas afinal, o Bolsonaro, ele entende ou não entende de economia? É pessoal, se você acompanha a política, enfim, assim como a gente acompanha nesse canal, sim, você sabe que ele entende, entende bastante de economia. Isso eu não vou admitir. Afinal, esse questionamento foi colocado lá atrás nas eleições de 2018, onde falavam que ele não entendia nada. Porém, teve um dia que ele chegou na Globo News, né? Chegou lá na Globo News e foi questionado por isso. E ele falou assim, não é que eu não entendo de economia. Na verdade, eu falo que não entendo por questão de humildade, né? Por exemplo, tem lá um Nelson Piquet e tem um Ayrton Senna, que entende muito de direção. Então, eu, um humilde motorista, posso falar que não dirijo bem, né? Comparado ao Ayrton Senna e ao Nelson Piquet. E ele foi além, disse assim, tem o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é um gênio da economia. Então, eu, humilde, apesar de entender de economia, né? Perto do Paulo Guedes, eu sou navalha, né? Eu não entendo nada. Então, tipo assim, eu sei dirigir, eu entendo de economia. Mas nada igual ao Ayrton Senna, nada como o Nelson Piquet e nada como o Paulo Guedes. Então, a gente vê que, além de entender de economia, ele é um cara pra lá de humilde, né? E reconhece, assim, as suas limitações. E com isso, ele nomeou o Paulo Guedes, colocou esse ministro, que fez grandes medidas, né? Pelo nosso Brasil. Tais como auxílio emergencial durante a pandemia. Teve o programa do Pronamp pra auxiliar as empresas a não quebrar e, assim, preservar os empregos. E muitas outras medidas, como o Auxílio Brasil recentemente. Porém, pessoal, eu achei um vídeo muito bacana, que eu quero compartilhar com vocês aqui no canal. Onde o Bolsonaro, né? Ele foi lá no Flow, Flow Podcast. E ele falou aí sobre como ele economiza dinheiro, né? Porque ele tem, assim, digamos, salário de presidente. Ele poderia receber aposentadoria de deputado. Tem a parte do militar, mas ele abre mão de vários benefícios pra poder, né? Dar o exemplo. Vamos dar uma olhada na fala e analisar o que é realmente entender de economia. Vamos ver aqui, ó. Eu ganho 33 mil de presidente e 12 mil de capitão. 45 mil brutos por mês. Eu podia estar... 45 mil brutos por mês, hein? Não é pouco, né? Não é pouco. Não que ele não mereça. Afinal, é o presidente do Brasil, né? E faz um excelente trabalho pela nação. 75 mil. Eu podia ter pedido aposentadoria da Câmara, que eu fiquei 30 anos dentro do parlamento. Somando com dois de vereador. Não pedi pra exatamente não me criticarem. Então eu abro mão de 30 mil por mês aposentadoria da Câmara. Abro mão do cartão corporativo, 25 mil pra... 30 mil por mês. Ele abre mão. 25 mil por mês do cartão corporativo. Ele podia estar gastando à vontade, né? Mas ele economiza. Por quê? Ele vai falar o porquê, né? Mas eu já adianto. É pra dar exemplo, né? Pra ele poder servir de exemplo pras pessoas. Como eu e como você que assiste o vídeo. Isso é ou não é entender de economia? Tomar tuba ainda, né? Ou comprar leite condensado pra dar exemplo. Durmo em quartéis. E me sinto muito bem. Tô muito melhor do que quando eu tava no exército brasileiro. Você vê, né? Então, assim... Ele tem uma vinda simples mesmo. A gente sabe que ele é visto comendo pastel. Inclusive, ele já veio aqui na minha cidade aí, Campo Grande, comer um pastel no Mercadão. Pastel muito gostoso, hein? É um homem de bom gosto. Come pastel, toma tubaí. Essas coisas é barata, meu amigo. Você não precisa ficar recebendo uma dinheirada pra comprar isso, né? É um homem do povo, gente do povo. E que dá exemplo. O mais importante é a questão do exemplo, né? Afinal, um chefe do país, né? Um chefe do poder executivo dando esse exemplo. Olha, eu nunca tinha visto isso antes. Então, isso é entender de economia. Economizar pelo bem da nação. Mas também colocar um ministro adequado pra poder colocar o Brasil nos eixos, né? Então, a economia é muito importante. Eu sempre falei de economia neste canal. Se chamava Contabilidade TV, né? Afinal, eu sempre gostei da linguagem dos negócios. Eu sou um contador formado. Entendo um pouco de economia, né? Não como Paulo Guedes e nem como Bolsonaro, né? Mas venho aprendendo com eles aí. Então, assim, aqui a gente vai falar bastante de economia, política e assuntos diversos. Se você reparou, o canal agora virou Léo Utirra, que é o meu nome, né? Então, aqui a gente vai falar sobre várias ideias. Fiz a análise do Bolsonaro, né? Ficou muito bacana. Uma lição de vida pra gente, seja na economia como na humildade. E se você gostou do vídeo, pessoal, inscreva-se no canal Léo Utirra, né? Pode estar seguindo também as redes sociais aí. É só procurar por Léo Utirra. E quem pergunta, cadê o pé de pano? Cadê o patinha de pano? Ele tem o canal dele lá, né? Procura no YouTube, patinha de pano. Bom, pessoal, esse canal que segue desmonetizado, afinal, falar de política, falar essas coisas que eu falei aqui, né? Esclarecer. Tem um preço um pouquinho caro, né? Digamos que, né? Aconteceu. Assim, a gente tá tentando se reinventar, fazendo reformas no canal. Eu acredito que vai dar bom. Se você quiser ajudar o canal só, se você puder, né? ContabilidadeTV, arrobaotemail.com, na chave Pix. Mas também não precisa. Se você não puder, não tem problema nenhum. Basta compartilhar o vídeo, deixar os comentários. E vamos ao mais importante, que é discutir pautas econômicas, da política. E assim, o YouTube eu espero que venha monetizar o canal lá na frente, né? Se não vier, a gente vai dar um jeito, mas não vamos parar de falar também. Muito obrigado, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E esse ano é Jair ou Jair? Temos que eleger o capitão Bolsonaro, né? Afinal, é o bem da nossa nação, é o futuro do nosso país. Tamo junto, forte abraço. Deus abençoe.